Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Tô pensando fora da casinha pra ver, o que eu faço da minha vida pra ter você aqui comigo, disso eu tô decidido Cansei de buscar amor lá na rua, não vê que minha boca encaixa na tua, não vê que a gente tá perdendo tempo Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica Ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida Ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica Ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida Ai, 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 ai Bordeu de luxo, aqui o amor acontece Bordeu de luxo Tô pensando fora da casinha pra ver O que eu faço da minha vida pra ter Você aqui comigo Disso eu tô decidido Cansei de buscar amor lá na rua Não vê que minha boca encaixa na tua Não vê que a gente tá perdendo tempo Eu tô querendo aquele amor que fica Ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida Ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica Ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida Ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica Ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida Ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica Ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida Ai, 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 ai Mordeu de luxo Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba, acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, teu olhar, teu sorriso Isso sim que eu preciso Se te tenho Portaldasofrencia.com Eu sou tu no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estarás Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor Já falei Já falei Sinto muito Acabou 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 E onde estás Tu sem mim Encontrei um novo amor Quem é fiel a mim Quem é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Eu já falei Sinto muito Acabou Acabou Não acabe comigo Eu sinto tanto a tua falta Eu te amo Teu boca, teu olhar, teu sorriso Isso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estarás Tu sem mim Encontrei um novo amor Quem é fiel a mim Quem é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou 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 E onde estás Tu sem mim Encontrei um novo amor Acabou Que é fiel a mim Que é fiel a mim Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Sinto muito Acabou 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 Aqui o amor Acabou 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 No meu trabalho Você só me paga Que eu vou te satisfazer Ei, ei, cara Eu tô no mesmo endereço Aqui na mesma rua As duas horas da manhã Da manhã Você tá saindo todo dia Na sua casa Deixa sua esposa toda preocupada E vem atrás de mim pra me pagar por amor de fachada Eu sou rapariga, sabia que eu sou bandida Meu dedo não precisa de mais um anel Prefiro meu pagamento em papel Sabia que eu sou bandida Te espero na minha cama Eu digo que te amo Mas você sabe que eu te engano Eu sou rapariga Você tá saindo todo dia da sua casa Deixa sua esposa toda preocupada E vem atrás de mim pra me pagar por amor de fachada Eu sou rapariga, sabia que eu sou bandida Meu dedo não precisa de mais um anel Prefiro meu pagamento em papel Sabia que eu sou bandida Eu sou rapariga, sabia que eu sou bandida Eu digo que te amo Te espero na minha cama Eu digo que te amo Mas você sabe que eu te engano Eu sou rapariga Eu sou rapariga, eu sou rapariga A noite é falva Tudo isso só pra te fazer feliz Mas não está valendo a pena Me dá uma chance Pra saber se não gosta primeiro É preciso provar Você pode tá deixando ir embora O grande amor da sua vida Já tentei, me esforcei Mas preciso ouvir de você Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Se você não quer, tem quem queira Eu não vou insistir nisso não Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Enquanto bis nova a vida está grande Aqui no meu portão Mordel de luxo Aqui o amor acontece Eu já fiz tudo Portaldasofrencia.com A noite é falva Tudo isso só pra te fazer feliz Mas não está valendo a pena Me dá uma chance Pra saber se não gosta primeiro É preciso provar Você pode tá deixando ir embora O grande amor da sua vida Já tentei, me esforcei Mas preciso ouvir de você Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Se você não quer, tem quem queira Eu não vou insistir nisso não Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Enquanto bis nova a vida está grande Aqui no meu portão Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Se você não quer, tem quem queira Eu não vou insistir nisso não Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Enquanto bis nova a vida está grande Aqui no meu portão Morneu de luxo Morneu de luxo Aqui o amor acontece Se surgir um boato Que eu tô com você É que eu tô espalhando amor Pra cidade inteira Como guardar o segredo Que o coração deixa escapar sem querer Num olhar já me entrega Você esconde a verdade Nunca fala nada Se perguntarem se eu tô com você O que vai dizer Será que tem coragem de contar pro mundo? Seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo? Seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder Eu tô, eu não tô Como guardar o segredo Que o coração deixa escapar sem querer Num olhar já me entrega Num olhar já me entrega Você esconde a verdade Nunca fala nada Se perguntarem Se eu tô com você Se eu tô com você O que vai dizer Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo Mordel de luxo Aqui o amor acontece Já conheci vários beijos Já me irei muitas vezes Já tive amor este fim de semana Uns bons de papo, outros de cama Já tive amor que nem saiu na foto Totalmente sem foco Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem Amor gostoso é só você que tem Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem Amor gostoso é só você que tem Amor gostoso é só você que tem Já conheci vários beijos Já me loti muitas vezes Amor gostoso é só você que tem Amor gostoso é só você que tem Já procurei e não encontrei Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem 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 Me lembra dos carinhos meus Eu sei que vai chorar, vai me telefonar Desesperado pra eu socorrer seu coração E vai se congelando com o frio da solidão E o remédio é o meu calor Que pode até morrer infectado de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim Que vai se congelando com o frio da solidão E o remédio é o meu calor Que pode até morrer infectado de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim Quero ver você sem mim A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta Mordeu de luxo Aqui o amor acontece Será que sou aqui não presto Ou é você que já perdeu todo interesse em mim Se for em casa então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena Tá mexendo de defeitos, os que eu já tenho não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito, você pode errar Você vai ver que alguns defeitos, só um montão de endereço Só se escondem no começo Você vai ver que saiu daqui por nada, pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo, você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Mordeu de luxo, aqui o amor acontece Será que sou eu que não presto Ou é você que já perdeu todo o interesse Portaldasofrencia.com Então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena assim Tá mexendo de defeitos, os que eu já tenho não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito, você pode errar Você vai ver que alguns defeitos, só um montão de endereço Só se escondem no começo Você vai ver que saiu daqui por nada, pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo, você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver que alguns defeitos, só um montão de endereço Só se escondem no começo Você vai ver que saiu daqui por nada, pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo, você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Mas pensando bem É até melhor você sair ficando muito outro Pra que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Um portal de luz A gente tinha tudo Que precisava pra dar certo Mas se quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra avançar o mundo Eu não te julgo, mas já julgando Sua atitude não condiz com a carinha de anjo Teimou tanto seu beijo em mim Depois saiu jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e pára em mim de novo Roda, roda e pára em mim de novo Guarda o de luxo A gente tinha tudo que precisava pra dar certo Mas cê quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo, mas já julgando Sua atitude não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto o seu beijo em mim Depois saiu jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e pára em mim de novo Roda, roda e pára em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e pára em mim de novo Roda, roda e pára em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Gordel de luxo Gordel de luxo Aqui o amor acontece No pau, quando toco no seu nome eu mudo de assunto Respondo, ignorante não, a gente não tá junto É vindo de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico mudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu bebo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico mudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico mudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu tombo que eu levo ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico mudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê As pingas que eu tombo que eu levo ninguém quer saber saber Será que quem deu foi você? Deixa eu fingir que tá tudo bem Você já tá de boa Por fora eu tô também Mas por dentro não Tô juntando os pedaços do meu coração E é sorriso no rosto E é saudade no peito Eu tô até bebendo Mas não faz mais efeito O que é que eu faço agora? Tá caindo um cisco no meu olho A cada minha hora Eu não tô chorando não É que inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem o que tem no coração Eu não tô chorando não É que inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que inverno chegou no meu coração É que inverno chegou no meu coração É que inverno chegou no meu coração Mordeu de luxo Aqui o amor acontece E é sorriso no rosto E é saudade no peito Tô até bebendo Mas não faz mais efeito O que é que eu faço agora? Tá caindo um cisco no meu olho A cada minha hora Eu não tô chorando não É que o inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem o que tem no coração Eu não tô chorando não É que o inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem o que tem no coração Mordeu de luxo, aqui o amor acontece Borda de luxo, aqui o amor acontece Meu amor, me desculpa se eu vacilei te deixei e parte Tô deitado pensando em você, não consigo dormir Tô sentindo a sua falta Eu errei E a gente brigou e com rebelde a gente sem pensar Mas nenhuma mulher é capaz de copar seu lugar Tô sentindo a sua falta E depois que me caiu A ficha caiu E viu que só eu faz do jeito que cê quer A casa caiu Vai pra botar que pariu Você acabou de perder sua mulher E depois que me caiu A ficha caiu E viu que só eu faz do jeito que cê quer A casa caiu Vai pra botar que pariu Você acabou de perder sua mulher Borda de luxo, aqui o amor acontece Meu amor, me desculpa se eu vacilei te deixei e parte Tô deitado pensando em você, não consigo dormir Tô sentindo a sua falta Eu errei E a gente brigou e com rebelde a gente sem pensar Mas nenhuma mulher é capaz de copar seu lugar Tô sentindo a sua falta E depois que me caiu A ficha caiu E viu que só eu faz do jeito que cê quer A casa caiu Vai pra botar que pariu Você acabou de perder sua mulher E depois que me caiu A ficha caiu E viu que só eu faz do jeito que cê quer A casa caiu Vai pra botar que pariu Você acabou de perder sua mulher Acabou Não acabou não Acabou Não acabou não Não acabou não Não acabou não Obrigado.